Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa 16ª rodada. Você tem aqui o Corinthians, que é líder com 34 pontos, o Flamengo logo atrás. Você tem aí o São Paulo, o Vasco, que é o quarto colocado, que já está na Libertadores. E logo depois o Botafogo, que está herdando aqui essa vaga, né? Palmeiras Internacional, o Figueirense, o Fluminense e o Curitiba. O Curitiba que ganhou do Atlético. Vamos dar uma olhada então aqui na segunda página. Você tem agora o Cruzeiro aqui em 11º lugar. E aí vem o Ceará, o Bahia, o Grêmio, que conseguiu uma boa vitória contra o Fluminense. E por causa da vitória do Grêmio, o Atlético foi parar lá na zona de rebaixamento. Você tem o Santos aqui também, que já está lá na Libertadores. Atlético, Atlético Paranaense, Havaí e América, os quatro últimos. E são os quatro times que mais perderam no campeonato, com nove derrotas. Então isso também explica um pouquinho aqui a posição na tabela.